O Evangelho É na sepa que vai se separar Eu quero ver, ó meus irmãos, eu quero ver Esta colheita está perto, podem crer Eu quero ver, ó meus irmãos, eu quero ver Quando o seiteiro da lavoura aparecer Tem muita gente no mundo se divertindo E no cinema na tela se distraindo E na TV a novela está assistindo E as profecias de Jesus ser cumprido Eu quero ver, ó meus irmãos, eu quero ver Esta colheita está perto, podem crer Eu quero ver, ó meus irmãos, eu quero ver Quando o seiteiro da lavoura aparecer Você que pinta suas unhas, minha irmã Corta o cabelo e usa calça comprida É Jesus Cristo revelando o seu pecado Ele não quer ver sua alma destruída Eu quero ver, ó meus irmãos, eu quero ver Esta colheita está perto, podem crer Eu quero ver, ó meus irmãos, eu quero ver Quando o seiteiro da lavoura aparecer Tem muito irmão usando os cabelos grandes Diz que Jesus tinha o cabelo comprido Isso é desculpa, a verdade me liberta Deus te chama pra te dar uma nova vida Eu quero ver, ó meus irmãos, eu quero ver Esta colheita está perto, podem crer Eu quero ver, ó meus irmãos, eu quero ver Quando o seiteiro da lavoura aparecer Eu estive lendo do santo livro sagrado O que Jesus está requerendo de nós Ele disse que obedece os mandamentos Lá no céu Ele ouve a nossa voz Na oração estou falando com Deus Lendo a escritura é Deus falando comigo O evangelho anuncia ao pecador Pra todos aqueles que estão cansados e oprimidos Jesus não veio pra salvar os que são justos Mas todos aqueles que estão no mundo perdidos É tão facinho você deixar o mundo Basta um passo pra Jesus nosso Senhor Ele é o refúgio do cansado pecador Deus mandou seu filho, o Onigeiro Pra ser a glória deste mundo e a luz Levou por mim, por ti e por todos nós Aquela grande, tão pesada e triste cruz Tem muita gente seguindo a estrada errada Mas na verdade o caminho é Jesus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Superbomodos TADES A CIDADE NO BRASIL Uma viagem longa vou fazer Não sei o que, nem o dia e nem o ano Tenho certeza quanto mais eu vivo Este momento está se aproximando Por isso eu tenho minhas vestes brancas Tenho guardado para não manchar Pois vai chegar este grande dia Lá com Deus vou me apresentar Deus me chamou para o Santo Evangelho Estou cantando em seu louvor Também eu levo sua mensagem De boa nova para o pecador Anuncio esta viagem Queira ou não queira todos vão fazer E na presença de Jesus Cristo Todo o nosso amor comparecer Esta viagem que eu anuncio É Jesus Cristo mandando avisar E brevemente Ele veio do céu Para seu povo arrebatar A plataforma é a Santa Igreja Sem comunhão com ela Tu está Com paz e santidade Deus pro céu vai te levar Jesus foi pobre Nasceu numa manjedoura Mas Ele é rico Mas Ele é rico todo o que há Deus sua vida sem pecado no calvário Dá salvação para aqueles que Ele aceitar Ele é o caminho que conduz a vida eterna E não tem outro E não tem outro que possa nos salvar Jesus é bom sim Maravilhoso é Ele habita como o povo de Israel Jesus é aquele que operou lá no passado Ele é o de ontem Ele é o de ontem É o de hoje eternamente Bendita aquele que confia no Senhor Sua alegria permanece para sempre Ele é um homem que por nada se avala Em todo instante traz Jesus na sua mente Jesus é bom sim Maravilhoso é Ele é o de ontem Ele é o de ontem Ele é o de ontem O futuro Lá no reino do meu Pai Celestial Jerusalém Aquela linda cidade Estou esperando Jesus Cristo me buscar Jesus é bom sim Maravilhoso é Ele é o de ontem 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 Vai acontecer effective Ele foi destruído Com a água E agora com onda vai ser Jesus está para voltar Para buscar os�es Escolhidos Para livrar do full do inferno E do negro eterno castigo A família de Cristo se prepara Pra ir morar lá no céu Ele deixa tudo o pecado E ser um crente fiel Aos Hebreus no capítulo 12 No 14 tem essa instrução Ninguém viu a glória de Deus Sem paz e santificação Tem pastores pregando a palavra Procedendo com os fariseus O rebanho que estava sentando Necessita da graça de Deus Jesus está te olhando Teu trabalho desordenado Enganando os filhos de Deus Você também sendo enganado Pra ir morar lá no céu Na nova Jerusalém Precisa negar a si mesmo Chorrilhar antes que Jesus veio A porta está pra fechar Como a arca de Noé fechou E assim será muito tarde Para aqueles que não se humilhou Deus quanto fez o mundo Deus quanto fez o mundo Fez o céu, a terra e o mar Também veio o homem Para a glória celestial Mas a serpente distuciosa Enganou Eva e Adão Por isso entrou o pecado no mundo Do que veio a condenação O homem na lei antiga Estava longe do Senhor O sacrifício que fazia Não salvava o pecador Mas Deus se comoveu Com o seu amor profundo Preparou uma grande bênção Para nós Que é a maior do mundo Música Os maculadores Eles tiveram grande surpresa E surgiu uma linda estrela E tinha rara beleza Ela indicava pra eles Feito o reino Nosso guia Era o menino Deus de Belém Jesus Cristo O Messias O menino Foi crescendo Com poder Sabedoria Ele veio do céu Aquele que Deus ungiu Ele veio para o céu E muitos não excederam Mas todos quanto aceitam Jesus Se tornou filho de Deus Ele veio do céu 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 Também faço o meu pedido, porque eu sei que Deus opera do loucura. Quando a alma enferma lá nas trevas, oprimida pela mão do tentador. Pela palavra de Deus nós temos vitória, é confirmada pelo sangue do Senhor. Com o soldado de Jesus estamos na guerra, vamos irmãos contra o inimigo batalhar. Tem uma espada de dois fumes que penetra, e com amor elimina todo o mar. A alma das trevas, venha para a luta, o inimigo luta mas não vai vencer. Somos o ramo da videira que é Jesus, é o seu sangue que nos dá este poder. Estamos no mundo cumprindo a missão, e precisamos o evangelho anunciar. As oficinas já estão se cumprindo, Jesus tem vida ainda a alma pra salvar. É o nosso Deus que manda te avisar, que o fim vem vindo e o fim dá pra chegar. Estou contente porque Cristo me salvou. Este pico da grandeza do nosso Deus criador, mais um milagre que Deus nos concedeu. Ele é o fera maravilha através do Filho seu. Quando Zé chegou, com o cajado o mar se abriu, Miriam dançou de um lado quando o milagre surgiu. Mais um milagre que Deus nos concedeu. Ele é o fera maravilha através do Filho seu. Jesus chegou na sepultura de Lázaro, olhou pro céu. Ele é o fera maravilha através do Filho seu. Jesus chegou na sepultura de Lázaro, olhou pro céu, clamou o Pai, ele foi ressuscitado. Mais um milagre que Deus nos concedeu. Ele é o fera maravilha através do Filho seu. Jesus chegou na sepultura de Lázaro, olhou pro céu. Com dois peixinhos e também só cinco pães, Jesus deu graças ao Pai e fez a multiplicação. Mais um milagre que Deus nos concedeu. Ele é o fera maravilha através do Filho seu. Cristo é o de ontem, é o de ontem eternamente. Ele operou no passado, Ele opera no presente. Mais um milagre que Deus nos concedeu. Ele é o fera maravilha através do Filho seu. E aí Música Louvamos a Jesus, louvamos, louvamos o nosso salvador. Louvamos a Jesus, louvamos, louvamos com perfeito amor. Na cruz que Jesus sofreu, morreu pra nos dar o amor. Música Louvamos a Jesus, louvamos, louvamos o nosso salvador. Louvamos a Jesus, louvamos, louvamos com perfeito amor. Ninguém tem o maior amor, do que o amor de Jesus. Deu a sua vida santa, agora vivemos na luz. Louvamos a Jesus, louvamos, louvamos o nosso salvador. Louvamos a Jesus, louvamos, louvamos com perfeito amor. Música Nós quando era do mundo, ao mundo iria no par. Agora que estamos de Cristo, a ele devemos voltar. Música Vocês estão vendo o rio Jordão E a multidão de branco a seu lado Esperando o poder lá do céu Música Esta água vai ser agitada Transformada com sangue de Cristo Vai carregando grandes pecados E ficando com vovó pra Deus Música Vou morar lá no céu com os sagrados Música Este é o batismo do arrependimento Que Deus ordena cada um fazer Quem quiser ter a vida eterna Música Na água tem que nascer Quem é nascido da canhé só cabe E sendo assim vai perecer Quem é nascido do Espírito é vida Vai para sempre com Jesus Vamos viver Música 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 Jesus tanto padeceu Foi por nós Foi por nós, oh pecadores Mostro para o mundo inteiro Que é grande o seu amor Mas você não se arrepende Continua a pecar Continua a pecar Tira o Salvador da cruz Sai das trevas e vem para a luz Que Jesus quer te salvar Que mensagem gloriosa Você pode meditar Em São Marco XVI Em São Marco XVI Você pode examinar Quem quere por batizado Será salvo meu irmão Quem não crer será condenado Se morrer assim no pecado Se morrer assim no pecado Tu não terá salvação Música Oh que grande maravilha Que Jesus nos concedeu Que Jesus nos concedeu Ele nos tirou das trevas Entregou na mão de Deus Foi morto naquela cruz Jesus Jesus o meu Senhor Ele teve essa vitória Nós vamos morar na glória Com Jesus o Salvador O nome é semelhança de Deus O nome é semelhança de Deus Que Ele fez Ele fez pra com Ele morar Mas tem muita gente duvidando Deste grande poder celestial Como eu também já duvidei Mas eu estou para testificar Eu andava oprimido nas trevas Mas Jesus Ele foi me buscar Hoje eu canto Hoje eu canto Uma leve anuncio O evangelho de nosso Senhor Está escrito no livro sagrado Quem não vem por amor Vem por dor Hoje eu sou mensageiro de Cristo Vou fazer um convite a você Erga a mão, aceite Jesus Porque você pode perecer Faça sim Jesus que edifica Sua vida será um jardim Jesus disse Estas palavras Vós cansar Vende a mim Hoje eu canto Uma leve anuncio O evangelho de nosso Senhor Que está escrito no livro sagrado Que não vem por amor E por dor Nossa vida custou muito caro Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus na cruz Ele negou sua própria vida Para nos dar a glória e a luz Abra o teu coração, meu amigo Deixe Cristo Deixe Cristo nele entrar Entregue seu caminho a Jesus E onde mais Deus acrescentará Hoje eu canto Hoje eu canto Alegre anuncio O evangelho de nosso Senhor Que está escrito no livro sagrado Que não vem por amor Quem não vem por amor Vem por dor Alegre anuncio Alegre anuncio Alegre anuncio Alegre anuncio Alegre anuncio Alegre anuncio Alegre anuncio